Daniel, a Germe Pasto tem hoje 19 cultivares de semente para pasto, só que vocês têm uma novidade, um tratamento, uma semente diferenciada. O que tem de diferente nessa semente? Isso, nós trouxemos também aqui o lançamento para a Grichon, um lançamento e uma apresentação de semente que de fato faz muita diferença no momento em que o produtor vai reformar ou formar a sua passagem, que é a semente select. Ela passa por um processo de beneficiamento onde elimina todas as impurezas, somente semente pura, de alto vigor, alto poder germinativo. Depois as sementes são escarificadas de forma mecânica, o que garante um controle maior durante o processo, quebrar a dormência, aumentar a pureza da semente, principalmente nas umidícolas, que garante uma germinação muito mais rápida. Depois elas são tratadas com fungicida e aí são revestidas num sistema industrial, que garante uma perfeita cobertura de todas as sementes. E o material de revestimento, além de garantir uma germinação mais rápida, ele proporciona um estabelecimento mais precoce da passagem, o que garante entrada antecipada dos animais, uma competição maior com as plantas invasões, uma formação mais rápida e o retorno mais rápido do investimento que o produtor teve na hora de reformar a passagem. Esse tratamento com fungicida traz que tipo de benefícios para o produtor? É de fato garantir o poder germinativo da semente. Por serem sementes puras, com alto poder germinativo e ainda escarificadas, elas estão prontas para germinar. Então o fungicida vai proteger a semente, tanto contra fungos da semente e fungos do solo, que de fato prejudicam e muito o estabelecimento dessas passagens. A hora que ela entra no processo de germinação, essas doenças atrapalham. Então o fungicida garante esse melhor estabelecimento e o perfeito estande da pastagem. O fato dessa semente ser revestida pode atrapalhar na absorção de água também? Esse é o grande segredo da Germpasta. É uma tecnologia que, apesar da semente ser revestida, ser encrustada, ter esse revestimento, a absorção de água é perfeita, é semelhante a uma semente pura ou uma semente convencional, que garante o estabelecimento mais rápido e mais uniforme da passagem. Não há diferença, o revestimento não atrapalha a absorção de água e, consequentemente, não atrapalha o estabelecimento mais rápido da pastagem. Como ela é uma semente revestida, ela é mais pesada do que uma semente comum. Isso também traz algum tipo de benefício? É, vai trazer um benefício operacional. Na hora de o produtor fazer a distribuição, primeiro, são sementes todas do mesmo tamanho, uniforme, que beneficia o momento de fazer a regulagem na semeadora, na plantadeira. Isso garante uma perfeita distribuição, garante o resultado operacional melhor. E também, por conta do peso, do tamanho, para plantio a lanço, por exemplo, o produtor consegue uma largura maior de trabalho, não tem problema de deriva com relação a vento, isso garante, de fato, uma distribuição mais uniforme. E também, passarinho não carrega, formiga não leva, isso, na prática, o produtor consegue um estande mais uniforme. O manejo é muito fácil dessa semente? Com certeza. Apesar dela ser revestida, ter a absorção de água muito mais rápida, o revestimento, ele ajuda muito contra choque mecânico, que é outra vantagem. Então, é uma semente que não quebra durante o transporte, durante tanto da germipaço até a propriedade, depois dentro da propriedade também. E quando ela entra em contato com o solo, já dissolve todo o material e já está pronta para germinar e garantir uma perfeita pastagem. O produtor sempre está preocupado também em relação à resistência das sementes, né? Essa acaba sendo um pouco mais resistente do que uma semente comum? Sim. O fato do revestimento torna a semente mais protegida. Então, uma diversidade, uma estiagem maior, uma condição de temperatura mais alta no solo, a semente, de fato, está protegida. Isso garante ela sobreviver ou se manter viva com condições adversas que a gente sabe que no momento do plantio o sol é muito forte, isso pode, de repente, prejudicar ou atrapalhar a formação. E uma semente como essa garante uma proteção maior à semente e proporciona essa germinação melhor. E aí E aí E aí